Música Sejam bem vindos antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Caso Vitória Polícia identifica a mandante do assassinato de menina em Araçariguama. A testemunha contou que recebia ameaças de morte por dever 7 mil reais um traficante. E que tem uma irmã com as mesmas características físicas de Vitória Gabrieli. Garota foi encontrada morta 8 dias depois de desaparecer. Polícia civil divulgou que já sabe quem foi o mandante do crime da menina Vitória Gabrieli, de 12 anos. Assassinada em Araçariguama, São Paulo. A informação foi passada nesta semana. Ainda conforme a corporação, com esclarecimento da motivação do crime. E que a garota foi morta por engano. O inquérito deve ser apresentado ao Ministério Público nesta sexta-feira. 6 Uma testemunha contou que tem uma irmã com as mesmas características físicas de Vitória. Devia 7 mil reais um traficante e recebia ameaças de morte. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.